Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Tower Builder Construtor de torres, gado É um jogo muito legal, Xi, a gente vai evoluindo Tipo, começa mais fácil, vai ficando mais difícil E cada fase tem o objetivo do quê? Construir uma torre e não deixar o que tá em cima da torre cair no chão Ah, tá Por exemplo, olha esse primeiro aí que é o próprio tutorial, Xi Dois toques você deleta Deleto E um você liga Ah, não tô conseguindo usar minha canetinha, Gab Joga fora essa canetinha Não, deixa eu ver Essa canetinha não serve pra nada, Xi Deixa ela conectar Conectou Next, viu? Agora tá funcionando minha canetinha? O que é isso? Ah, nem precisou construir nada Excelente, você é uma gênia, Xi Parabéns à torre Obrigada A torre que você não construiu, aguentou a caixa E eu ganhei três estrelas Porque quanto mais você gasta de material, menos estrela você ganha Ótimo, Gab Que bom que eu não tive que fazer nada Então eu vou fazer agora Ah, primeiro eu tenho que fazer, né? Pra depois dar gol Você viu que esse não aguentou, por exemplo Esse já tá mais pesado Ai, gente O que eu quero? Esse você tem que construir ali, ó Pera Ah, fiz aqui, Gab? Ó, aqui, ó É o tanto de material que você tá usando ali em cima Tá tudo em dia Gol Parabéns Obrigado Aguentou a caixa Mais um level passado com sucesso Esse, inclusive, é mais pertinente à nossa inteligência do que o último que a gente jogou, né, Gab? Parece que sim Parece que sim, Xi Agora é você, vai Ó, a dificuldade ainda está fácil, tá vendo? Não precisa Pode dar gol Você acha que vai aguentar? Vai aguentar Eu não preciso construir nada? Nada Gol Olha, engenheira Confira em mim Gol É só de olhar? Acho que precisa de uma perninha Ah, não me diga Só uma Não me diga Você é péssima, Xi Eu vou construir uma que vem daqui até aqui E acho que só essa aqui já basta É só Quer ver? Ó Aguentou Obrigado, obrigado Great, ele falou Great O nosso objetivo tem que ser sempre esse Três estrelas Uhum Olha, ele falou que pode selecionar ou madeira ou ferro Que aí é mais caro Certo Eu acho que vou selecionar madeira mesmo Fazer tudo de madeira Não, ele quer que selecione ferro Até porque, Gabi, agora tem uma casa aí em cima Ah, não, mas eu vou selecionar madeira mesmo Eu confio na madeira Minha madeira que eu usei de qualidade, Xi Será, Gabi? Ah, com certeza Ó Pelo menos a casa não Aguentou Não, a casa não Aguentou Eu perdi um pezinho, mas ele aguentou, Xi Gabi, que perigo Isso daí é uma casa, é uma família que mora aí Mas eu já recebi meu Pix e sei correndo Isso que importa Que absurdo Esse daqui não tem nada em cima Então tanto faz cair, certo? Não, Xi Ah, tá caindo dinheiro Ah, era bônus Você devia ter construído algo bem forte pra aguentar bastante dinheiro Perdeu a oportunidade, hein, Xi? Essa é minha vida, Gabi Sou eu perdendo oportunidades, entendeu? Certo, entendi Aqui estou eu, Gabi Para fazer... Ah, fazer de madeira Porque as outras pernas são de madeira Ah, madeira é mais barato, né, Xi? A gente acaba... Economizando Economizando Gol Um só, você... Nossa, bem... Caiu só aquela Caiu todas Caiu todas Você derrubou o negócio Mas você acha que ia dar certo? Só uma? Não sei Você que é engenheira, não sou eu? Quer dizer, eu também sou, mas... Gabi, eu não sou engenheira, Gabi Não sou nada Malemã, eu sou youtuber Eu vou fazer, então, uma aqui, ó Colocou uma de ferro no lugar Será que vai segurar agora? Só isso? Mas e lá atrás? Então, você vai gastar mais, ó Não, mas você jogou lá pra trás, amor Joga pra frente Joga pra frente Lá atrás já tem, amor Joga pra frente o quê, garoto? Oxe, garoto É pra frente Ah, tá Ferro Ah, duas estrelas Fracassada Não Vai assim mesmo, então Vou Nossa Que caia Isso é muito ruim Você é muito ruim Eu que não gasto meu dinheiro Deixa eu apagar isso aqui Apaga os outros também Que os outros, Thi Olha só Um aqui no meio de ferro De ferro Agora vai Gol, gol, gol Tá vendo? Viu? Era só isso Eu achei que eu tinha selecionado o ferro Presta atenção Você não pode colocar a vida dos outros em perigo Assim, com seus achismos É só uma caixa Vamos para o nosso próximo level Deixa o que eu faço Aí, cara Não, deixa o que eu faço Não, deixa comigo Você acha que eu... Mas aqui, era a minha vez mesmo Ai, tudo bem Não me importo Agora eu vou fazer aqui, Gabi Ó Gente Pá Chi, é um helicóptero Toma cuidado Ferro, entendeu? E aqui, Gabi, ó Ferro Mais um que você construir Você perde a estrela E aqui, Gabi Madeira Ah, foi boa essa, Chi Você tá com três estrelas ainda Vamos lá Uma salva de palmas para a gênia da construtora Fantastic Obrigada, obrigada Agora você, Gabriel Você não faria melhor? Com certeza Claro que eu faria Não faria Faria sim, Chi Não faria, não Três caixas São só caixas Então eu vou permitir que você faça esse Porque não tem ninguém correndo risco de vida Vou usar o de ferro E uma só, com certeza, já dá Eu vou cair Não deu Não, não Eu vou de novo Não, tá bom, vai Tente consertar o seu erro Eu acho que eu vou apagar essa Não dá Ah, não, posso deletar o que já tá feito Não, faz mais uma de ferro e já tá bom Faz aqui Isso Ah, não, mas duas estrelas Eu não quero ganhar duas estrelas Eu quero ganhar três Então você tem que fazer um de madeira Um de madeira Boa Então eu vou conseguir outra de madeira ali Não, não vou Assim tá ótimo Go Eu vou cair Ah, mano, mentira Agora você perdeu mais uma sua oportunidade, tá? Você vai até entrar uma propaganda Veja bem Vamos usar o ferro É, o ferro Sai daí, menino Você falou pra prestar atenção Mas não precisa vir aqui Ah, vou tirar essa bobeira que você fez Tá, eu fiz essa bobeira também Você pode deixar Eu tô te ajudando Eu tô aqui pra te ajudar Ah, não tá indo de novo minha canetinha Sua canetinha é emprestável Para, emprestável é você Ah, mas você tá gastando todas as estrelas, Thi Agora que eu vi Foi quase imperceptível Pera aí, ó Pera Deixa eu te dar Não, sério Não, não Na sua vez, Gabriel Deixa eu mostrar uma coisa só Deixa eu mostrar uma coisa Eu vou fazer Dá pra você girar a câmera Gira a câmera Não Tá vendo? Aí você consegue ver onde que tá mais pesado E de repente pode distribuir melhor a sua... Ah, não mudou nada Nada pra mim Então aqui de ferro Aqui de madeira Não esquece que quem com ferro 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 será ferido Excelente Desse jogo Ah, não achei tanto não Agora eu quero ver Agora dificuldade média Vidas em jogo Vidas em jogo E ó, digo mais Eu sou dois andares Caramba, Thi Dois andares Então tá Pela quantidade de janelas Eu diria que isso daí é quase um hotel Seguindo a lógica da construção que o jogo me mandou Desse pra esse Seria madeira Desse pra esse Madeira E aqui ó Um ferro Sim, uma boa lógica Certo? Certo Talvez para ficar ainda mais forte Posso colocar um aqui ó Pra ficar igual ali Isso E continua com três estrelas Talvez invertido? Será que não, Gab? Será invertido? Pode ser invertido, né? É o do outro lado que você fez Vai ficar até bonito, Achi Sim, porque fica... Olha lá Ó Aham Go Uhul Nossa Claro, não conseguiria jamais sem as minhas dicas e palpitas Claro que conseguiria Você tava atrapalhando Agora... Ah, sou eu Pra... Esse é o bônus Bônus Então constrói algo bem resistente Pra você pegar o máximo de bônus que você puder Pode deixar comigo Vai mais, 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 mais Mais forte, mais forte Não, mais forte Não, tá ótimo Faça algo mais forte Que mais forte? Aqui ó, dali pra lá É bônus, Ti Quanto mais forte, melhor Aí, você já fez eu perder Não, tem três estrelas ainda Ah, tem que assistir propaganda Ah, que propaganda Vamos ver Pelo menos vai valer a pena, Gab Que é pior Gol Gol de quem? Nossa, olha Tá resistindo Vai, gente Dá pra jogar bem mais Pode jogar, pode jogar Vai jogando Ai, tá ficando vermelho Ai, tudo isso 270 Uma propaganda E pra quê, né, Gab Isso nem cai na minha conta Esse dinheiro É, se fosse dinheiro real, né, Xi É uma perda de tempo Dá pra usar esse dinheiro aonde? Vamos descobrir Vamos descobrir Skin Skin de quê? Da madeira? É aí que vamos gastar nosso dinheiro, Xi Skin da madeira Skin da madeira Olha o ferro Quem com ferro fere Com ferro será ferido Eu já falei isso Ah, essa madeira aqui é bonita Nossa Mas com cara de madeira, né Vai valorizar nosso trabalho Vou deixar o ferro com cara de ferro Não, mas um ferro Não, esse daqui então Ah, não tenho dinheiro Mas também você sai clicando nas coisas tudo, Xi Porque não é dinheiro de verdade, né, Gab O que a gente ganhou agora? Um super? Um super E custa só um, viu Não, mas não usa em qualquer momento, não A gente só tem cinco Presta atenção Gira pra gente ver, ó Olha só, que bonito A estrutura básica aqui tá de madeira E agora aqui, ó Mais madeira Olha o que eu tô fazendo Um cruzado de madeira revertido Não, não, não Não usa o super, não Não usa o super, não Vou usar um super aqui Ah, amor Não gasto super Pra depois eu usar uma madeira aqui, ó Nossa Opa, foi sem querer, mas ficou bom Você acha que é isso? Não, vou tirar esse Você acha que ficou bom isso? Parece que tá faltando Opa Achou que ia me pegar, hein Um ferro aqui Nossa Agora tá perfeito Dá o play Tcharam Uhul Ó, ó, ó Excelente Fui muito bem Agora é a vez do... Ah Olha que da hora São bens, né, Gab Também porque que a gente tá construindo uma torre com um carro ali em cima Não sei Pra depois derrubar e descer o carro Sabe o que que eu vou fazer? Super Vou usar um super Mas eu vou usar um super só Não, acho que vão dois super aí E com certeza isso aqui vai aguentar o peso Ó Uhul Nossa Eu sou muito bom Grit Isso é cheiro Obrigado É só um jogo X, eu fiquei muito feliz porque eu usei um só Eu usei, eu ganhei muito mais dinheiro Não, você usou um só, usou um só de uma coisa que a gente não tem fase Mano, olha que louco o negócio, tá voando, Xi Tá voando e ele depende de mim, Gab Depende de você Mas... Será que se você der o gol, ele não fica em cima da... Não, não fica, já acabei de dar, você não viu? Ah, é Boa Aqui Faz com precaução e cuidado, Xi Ah, duas estrelas, péssimo Ah Duas estrelas Que vergonha, que vergonha Duas estrelas Bora Você tem que usar sua imaginação e sua inteligência Um super E uma madeira Não, não é uma madeira, não tem bebê aqui Um, dois, três e go Aê Uhul Olha aí Quando você pensa um pouquinho nessa sua cabecinha de piolho Aí funciona Hum Um novo skin desbloqueado E daí? O que esse X aqui? Não sei Você vai clicar no X? Não, Gab Nada acontece Bem, vou pegar madeira Duas madeiras Eu sou da época da madeira Então eu vou usar uma madeira aqui Não, nem precisava Vou cruzar essa madeira aqui E cruzar essa outra madeira aqui Acho que é o suficiente Isso é o suficiente, com certeza Go E tudo está seguro Tente pra tudo desmoronar Meu Deus Porque era fácil, hein, Gab Ué, mas onde vai daí? Deixa comigo Ixi, agora eu tenho que apagar todas as bobeiras? É só dar dois toques que apaga Eu vou usar aqui Ah, com super até eu E aqui E acabou o super Você acabou com o nosso super Acabei entrando em uma propaganda Tá vendo? Duas tontíssimas no jogo só Vai Bom, calma, vai, vai Ué, você não vai colocar mais coisa ainda? Vou pôr um ferro aqui Vou pôr madeira aqui Isso daqui precisa de segurança, né, Gab Aonde? Vai pôr madeira? Você não entenderia a segurança Caramba Vai, já tá bom Uhul Não vou bater palma Usou o super Acabou com os meus super no jogo Agora não tem mais super, Gabriel Não tem nem como eu continuar esse jogo agora Agora não tem super E você vai ter que se virar Pra se você quiser continuar deixando sua plataforma em pé Qual outro jogo você quer que a gente jogue aqui, Família Gacha? Escreve nos comentários Muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo E a gente se vê no próximo Tchau 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 Tchau